E dou metade pra senhora e fico com metade, ora. Eu falei, mas nos números não são assim, seu José. Há uma grande diferença. Eu não quero aprender esse treino de dividir nem de multiplicar, não. Eu quero aprender a somar e a subtrair. Eu falei, seu José, mas não é assim. Olha, eu vou levar o senhor lá pra escola pra mim te ajudar a te ensinar a dividir e a multiplicar. E levei ele pra escola uma hora, toda... Porque de manhã, na quinta e na sexta, eu vou na escola, né? Lá no Ricardo. Aí levei ele, aí levei caroço de milho, caroço de feijão. E fui trabalhar com ele a divisão e a multiplicação. Aí ele falou assim, a senhora vai me ajudar a aprender com arroz e feijão e caroço de milho? Eu falei, é, o senhor vai aprender. E ele aprendeu. Que gracinha. Ele chegou em casa e falou pra mulher dele assim, Bem, você acredita que a coordenadora minha ensinou a dividir com arroz, feijão e caroço de milho? Aí a mulher dele falou assim, Uai, por que que ela não te deu logo os pacotes e trouxe aqui pra casa? Mas que... Vem, cara. Já quer logo a feira, completa. Gente, eu vi tanto dele contando isso pros meninos depois no grupo. E ele hoje sabe somar, subtrair, dividir e multiplicar. Poxa, que gracinha. É gratificante quando a gente vê. Porque assim, os jovens, a gente que precisa correr atrás deles. E os adultos não. São eles que correm atrás da gente. Né? É muito gratificante trabalhar com eles por isso. É igual a Sol fala. Que ela era apaixonada pelas criancinhas, né? Por ser alfabetizadora. Mas quando ela foi pro EJA, ela viu que o mundo era diferente. Lembra só, quando você falava isso? Sabela? Lembro sim. Boa noite. Boa noite. Eu costumo falar, sim. Que você é apaixonada, né? Igual eu era apaixonada pela educação infantil. E hoje, eu não consigo me ver fora da EJA. Pois é. Porque a gente fica assim tão encantado, né? Com os meninos. Que a gente fica... Eu chamo eles de meninos, né? Aí eles falam assim. Ai, o que eu mais gosto na senhora. Porque a senhora não chama a gente de velha. Pessoal, oi, Francisca. Tá me ouvindo? Tô. A conversa tá maravilhosa a troca. Mas nós precisamos iniciar o nosso trabalho aqui. Porque já são 18h13. E às 19h a gente encerra. Só uma hora, Paula? É uma hora, é. Que é o trabalho de coordenação de vocês, né? Então, tá bom. Então, eu vou fechar meu microfone. Porque eu adoro conversar. E aí, se não, eu vou conversar demais. Paula, só pra eu me orientar. Tem alguém aqui que ainda vai entrar na sala de aula? Às 19h? Só pra eu. Às 18h, né? Sim. Tem pessoas pra entrar ainda, né? Não entrou todo mundo, não. Não, não. Vai encerrar às 19h. Às 19h? Tem gente que vai encerrar e entrar para dar aula hoje? Não, não sei se tem alguém que vai dar aula. Não sei. Ah, Sol que sabe explicar direitinho, Sol. Como é que funciona aí essa questão? Oi, Sol? Lucimar? Só pra eu saber as... É... Eles vão... Tá me ouvindo? Sim. Então, eles têm o período das 19h para dar aula remota. Para dar aula remota. Ah, tá jóia. Agora seria o período da coordenação deles, né? Coordenação. E às 17h, eles vão estar organizando o trabalho deles da aula. E vão dar início. Ótimo. Tá jóia. Então, é com você, Emiliane. Está com você. Ok. Então, é um prazer muito grande ter essa oportunidade de trocar com vocês. Em função do tempo curto, a gente não vai ter como dialogar. Então, a metodologia hoje vai ser assim. Eu vou falando. Na medida em que vocês forem tendo dúvidas, e isso é importante, vocês, por favor, escrevam aqui no chat, tá? E na medida em que for evoluindo essa fala do que eu trouxe hoje para vocês, a gente vai tecendo a partir do que vocês forem colocando, tá ok? Eu gosto sempre de dizer que meu nome é Emiliane, mas todo mundo geralmente me chama de Mili, porque fica parecido com Liliane, com Eliane, né? Com Lidiane, então, ficou complicado para conseguir a memorização, não é não? A Lianúzia. A Lianúzia, nomes diferentes, né? Acaba sendo chamado por outros nomes que não são os da gente, a Lianúzia. Então, para facilitar, podem me chamar o que vocês quiserem, inclusive de Mili, tá bom? Para mim, é sempre uma satisfação muito grande, é um privilégio, porque falar sobre aprendizagem de adultos, é falar de paixão, quem me conhece sabe que esse tem sido o meu lugar de devoção há muitos anos, desde 2004, tá? No meu estágio, meu estágio na graduação já foi na educação de jovens e adultos, e isso tem a ver com a minha história de vida, que sou filha de agricultores, meu pai foi analfabeto até os 63 anos de idade, e eu alfabetizei quando ele tinha essa idade, e refleti sobre esse processo na minha dissertação de mestrado. Então, só para vocês saberem quanto que esse tema me é caro, e que realmente faz parte da minha implicação existencial e intelectual. Então, já adianto que nós não estamos aqui para dizer receitinhas, nem para dizer que nós estamos certas, mas estamos aqui no sentido de dividir com vocês aquilo que nós estamos fazendo há algum tempo, e que tem se mostrado aos nossos olhos proveitoso, tanto para a gente, enquanto professora alfabetizadora na educação de jovens e adultos, enquanto professora formadora de professores lá na graduação, na formação inicial e também na formação continuada, que eu trabalho desde 2009, então nessas três frentes, estive na sala de aula da EJA, alfabetizando, sempre estive nas salas dos cursos de pedagogia, letras, farmácias e afins, trabalhando com a formação inicial de profissionais, não só de professores, professores, mas de licenciados, bacharelados, e também trocando e aprendendo com professores como vocês, que já tem muito tempo de caminhada e muita coisa para ensinar. Então, se a gente fala a partir de um recorte, não é porque esse é o único correto, mas é porque esse que nos seduziu o olhar e o coração, né? Diz a Bíblia, sim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é nessa perspectiva, na perspectiva dos letramentos, né, que a gente vai fazer na nossa fala, e é nessa perspectiva antropológica da construção do conhecimento sociológico, psicológico, histórico-cultural, com pitadinhas aí das neurociências, das atuais neurociências, neurociências, já que Vygotsky e Lúria são os pais aí das neurociências, especialmente o Lúria, e era considerado um histórico-cultural, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente vai alinhar essa conversa, que é um, é muito mais uma fala do que uma conversa, né, para falar um pouquinho do aprendizagem do adulto e de que em que medida ela se diferencia da aprendizagem da criança. Vamos embora lá? Pode passar, Paula, por favor. Só um minutinho aqui. Ok. Muito bem. Então, já anunciando, anunciei aí, né, que a nossa perspectiva é a perspectiva mais antropológica, mais sociológica, né, mais histórica-social, porque isso não explui as neurociências de forma nenhuma, que a palavra, ela está grávida de mundos, né? Então, a gente está acostumada com a escola que é toda sistematizada a partir de referenciais da alfabetização, né? Um referencial que foi pensado por outros, uma matemática que foi pensada por especialistas, um currículo que foi pensado por especialistas, uma escola que foi organizada em todos os tempos por especialistas e quem sabe muito, não é verdade? Então, é da perspectiva de um ensino sistemático, organizado, então a gente parte dali. E Paulo Freire, e na perspectiva dos letramentos, para a gente compreender como se dá a aprendizagem, especialmente do adulto, a gente tem que pensar, será que é realmente daí, do que já está pronto noquele cardernão, do currículo, do especialista, do sabe-tudo, que eu chego e chego, chego, chego e mando ver com esses meninos. Não. Será? Então, Paulo Freire ia dizer que a palavra está grávida de mundos, para dizer que o nosso sou educando, em especial, o adulto e os idosos da Asia, se você não parar para olhar o mundo deles, né, que se esconde dentro das palavras que eles falam, das palavras que eles escrevem, da matemática que ele calcula, do conhecimento científico que ele traduz em ações, e muitas vezes, que a gente nem considera conhecimento válido, na verdade, ele está te mostrando mundos fantásticos. Que se você for um professor, pesquisador, você vai descobrir mundos que coincidem muito com o mundo dos especialistas. que nesse mundo, olha a cabeça aqui, dessa sujeitinha, olha, quanta coisa, quanta informação você vai descobrir aqui também, a matemática sistematizada, a matemática organizada, do modelinho único da escola, e também dos conhecimentos científicos, do mundo letrado, do ensino da língua portuguesa, de geografia, histórias, artes e tudo mais. Pode continuar. Próximo, Paula. Porque parece, não tá certo, é aí, é mesmo. Parece-me que, quando a gente pensa na criança, que essas palavras estão, a palavra que, ixi, era uma animação, mas tudo bem. Não tá isso, né? É, não tá. Ah, não, peraí, só um minutinho, vai dar. Vai, clica aí. Aê! Olha só! Porque quando a gente fala em criança, que vai aprender lá na nossa escola, a gente olha a cabecinha dela e tá tudo lá, e é maravilhoso, e as palavras dela são mágicas, e os conhecimentos nos seduzem, e o lembramento faz sentido, e o que ela traz deve ser considerado, mas parece que, quando se fala do adulto, ele não é como essa criança, né? Que tem essa palavra grávida de mundos, de fantasias, de desejos, de criatividade, de inteligência. Mas será que é verdade, professora? Será? Ah, na perspectiva dos letramentos, não. Porque na cabeça do idoso, do adulto, também é assim as palavras. E se a gente parar pra ver, a gente vai descobrir que eles são fantásticos, e são incríveis, e tem conhecimentos que nos surpreendem. Próximo, professora Paula, por favor. Mas então, por que será, Lili, que a gente tende a pensar nos adultos lá da EJA como aqueles da falta, né? Falta pra requisito, falta conhecimento disso, falta conhecimento daquilo, falta habilidade, falta vista, falta motricidade, falta, mas e a criança, não falta? Falta linguagem adequada, falta... Nossa! Né? Então, pra gente alinhavar tudo isso e ver em que medida essa criança vai nos aparecendo desenhada de determinadas formas e o nosso adulto de outro, né? Que a gente vai hoje se perguntar. Quantas aqui de vocês já ouviu falar sobre aprendizagem de adulto? Ou melhor, vocês já ouviram... Agora aqui, pode colocar no chat. Vocês já ouviram falar mais sobre aprendizagem da criança ou sobre como o adulto aprende? Sobre o que mais? Vocês ouviram falar mais sobre o que? Como a criança aprende ou o adulto aprende? Pode abrir o microfone, pessoal. Pode ser também. Pra quem está falando, tá? Pode usar o microfone, o chat, o que vocês quiserem. Vocês já ouviram, teoricamente, falar mais sobre como a criança aprende ou sobre como o adulto aprende? A Lianúzia diz que é criança. A Carla, só crianças. A Ana Paula, as crianças. Bom, eu acho que essa resposta vai ser muito parecida para as demais. A Lucimar, criança. Oh, muito bem. E agora, segunda pergunta. Você já leu alguma obra sobre como a criança aprende? Sim ou não? Pode usar o microfone, viu, gente? Às vezes até agiliza mais a nossa interação. Sim. Pessoal focando que sim. Aham. Sim. Já leram mais de uma obra, mais de um artigo, já viram mais de uma entrevista, já participaram de mais de uma formação. Mais de um ano já? Que falam sobre como a criança aprende, não é isso? Sim? Sim. E eu pergunto. Estou sem microfone. Esse vídeo... Ah, ok. Ok, Ana. Beleza, sem problema, Ana Paula. Muito bem. E eu pergunto para vocês. Vocês já leram quantas obras, já participaram de quantos cursos que deixam claro como o adulto aprende? Quem de vocês aqui já participou e quantas obras vocês já leram sobre como o adulto aprende? Já vou adiantar. Cite. Ah. Alucimar. Apenas uma obra. Oh! Muito bem. Ok. Apenas uma obra. A Carla. Nenhuma. Alguém conhece algum autor famoso? Algum teórico famoso que explica aí? É, é, é. Deixa eu ver. Ah, só. Já participei anteriormente de formações com você. Hum, então ouviu só de mim. Mas acho que ninguém aqui lembra de um grande autor famoso. Que explica como o adulto aprende, né? Você levou um livro do curso que você deu pra gente. Mas eu não consigo lembrar o nome dele. Mas eu lembro que você levou o livro. Hum, tudo bem. Correndo atrás de Mariana, de material, diz a Lianúzia. Muito bem. Vejo. Então a gente conhece até bastante em relação às crianças. Mas não me lembro a altura, Ana Paula Grimarães. Certo, Ana. Agora, então pronto. Aqui, ó. Pode clicar, Paula. Pode dar um clique aí. Vou só fechar aqui a aba do quadro. Sim. Olha. Nós gastamos tempo pra procurar aí nas nossas memórias. Obras e teóricos que falam sobre o quê? A aprendizagem do adulto. Agora eu vou perguntar pra vocês. Jogo rápido. A criança aprende do mesmo jeito que o adulto? Sim ou não? Sem pensar. Não. Não? Será? A criança aprende? A primeira ideia que vem assim é de que não. Não? É. A primeira ideia que vem é de que não. É essa que eu quero. Para a Paula, não. E pras demais. Para a Fran também não. Para a Lianúzia também não. Muito bem. Eu posso usar o mesmo material e os meus... Posso usar os mesmos métodos e material didático que eu uso pra criança com os adultos? Passar a mão naquele monte de folha xerocopiada, né? Impressa que sobrou lá das aulas das crianças, né? De manhã à tarde. E aí leva pros adultos. Tem problema não, né, gente? Posso? Não. Não pode. Não pode. Não. Não. E vocês estão me dizendo que não pode, significa que existe uma diferença da aprendizagem, não é verdade? Será? Bora lá? Próximo slide aí, Paula, por favor. Vamos ver aqui. O que que Piaget fala pra gente? É criança ou adulto, hein? Piaget foi um biólogo e psicólogo suíço nascido em 1896 e falecido em 1980. Nos vídeos anteriores sobre o ator, estudamos um pouco da epistemologia genética. Que é justamente a teoria de aprendizagem proposta por ele. Nesse vídeo, prosseguiremos em nossos estudos e conheceremos os estágios de desenvolvimento de escritos por Piaget. Uma das partes mais interessantes de sua teoria. E a G afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento de escritos. Estágio sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Estágio pré-operacional, que se estende dos 2 anos até os 6 ou 7. Estágio operatório concreto, dos 6 ou 7 anos até os 11 ou 12. Estágio lógico-formal, dos 12 anos em diante. Em cada um desses estágios, o pensamento se organiza de uma maneira específica. Segundo Piaget, não é possível pular estágios nem retroceder. Todas as pessoas passam por todos os estágios na mesma sequência. Mas o que faz com que uma pessoa possa avançar de um estágio para o seguinte? O desenvolvimento neurológico, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso, particularmente do cérebro. Quer dizer, quando o cérebro amadurece suficientemente para suportar novas formas de raciocínio, o indivíduo avança de um estágio para o seguinte? Muito bem. Préximo. Préximo? Não, no próximo slide. Aí, pronto. Então, veja bem. O grande primeiro teórico que eu acho que todas aqui já ouviram falar, eu imagino que quase todas, é Piaget, quase todo mundo já ouviu falar, sim ou não? Todo mundo já ouviu falar sobre Piaget? Não precisa ser, doutora. Sim, acho que todo mundo, né? E é interessante, ele criou uma teoria de aprendizagem, ele explica como que a gente aprende, né? Mas ele explica isso, como é que a Ana Paula, ó, sim, sim, ó, a Carla, Ana Paula, a Lianúcia, muito bem. Só que ele explica isso, e ele fala que é por conta da equilibração, né? A desequilibração, a acomodação. E ele fala que, e descreve as características da aprendizagem, descrevendo estágios. Engraçado. Que vai só até os 12 anos. Vocês notaram? Só até os 12 anos. Nós temos menininhos, assim, de 12 anos na Ejo, gente? Temos? Não. Não. Então, será que Piaget serve como uma boa base para nos mostrar como é que o adulto aprende? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Abre o microfone e participa. Já deixa aberto. Por que que são... Isso. Já deixa aberto no ponto. E não tem vergonha de errar aqui, que não tem certo ou errado, não, gente. Porque no nosso coração não adianta, né? A gente traduz na prática. Pronto. Bom, eu deixo para vocês ir pensando. Ele descreveu os estágios de como a gente aprende até os 12 anos em diante. E ele se dedicou aí. Próximo. Vamos ver mais um? Será que vocês conhecem, gente? Quem será? Próximo slide. O Valão. Será que aqui alguém já ouviu falar sobre Valão? Valão sim ou não? Sim. A Carla está dizendo aqui que 12 anos em diante. Todo mundo já ouviu falar sobre Valão? Tem alguém que nunca ouviu falar sobre Valão? Já com você. Já ouvi falar com você. Comigo, né? Isso. Muito bem. No curso de pedagogia. Ali a Lúzia. Muito bem. Ok. E Valão também. Vamos lá. Vamos ver se ele serve. Se ele é um bom referencial para a gente entender o adulto. Valão fala que a força motriz da aprendizagem. Quem se lembra? Quem se lembra? É a afetividade. Lembra-se? Ok. A afetividade. Mas ele também fez uma coisa maravilhosa. Ele descreveu como é que a gente aprende, né? E também estágio. Todos nós para se desenvolver. Nós nos desenvolvemos e aprendemos aí. Dependendo da nossa maturação biológica. Assim como o Piaget. E ele descreveu que a gente passa por cinco estágios. Então, em cada estágio, a gente aprende de forma diferente. Primeiro estágio, o impulsivo emocional. O segundo, o sensório motor. O terceiro, o personalismo. O quarto, o categorial. E o quinto, puberdade e adolescência. Que é a partir dos 15 anos. Ou dos 11 anos. Mas, ó, 11 anos. O outro era 12. Será que nós somos com 11, 12, 15 anos, 20 anos, 35 anos, 65 anos? Parecidos? Na mesma forma de aprender? Vamos buscar mais um. Pelo menos mais um para a gente ver se a gente resolve essas questões. Próximo. Há bigodes. Bigodes que tem que... Gente, bigodes que deve responder, né? Todo mundo já ouviu falar sobre bigodes que? Sim? Já? Sim. Sim. Todo mundo, né? O Brasil, né? A data nas PCNs, que é os parâmetros curriculares nacionais. Muito bem. Bigodes que, ele é um histórico cultural. Ele é um teórico, representante da teoria histórico cultural. Que a gente aprende na relação com o outro. Nas relações sociais. E ele falou também que depende do nosso biológico, do nosso organismo. É tudo junto. E a história de vida é quem vai determinar esse desenvolvimento, essa aprendizagem. E ele fala, diferente dos outros dois, que descrevem períodos que se sucedem um aos outros e que todos nós passamos, como se fosse uma linha assim, né? Todo mundo vai seguir direitinho. Ele disse que, olha, existem características de cada estágio, que ele chama de crises, mas nós desenvolvemos de forma mais gradual, de forma mais lenta. E, na verdade, a gente não passa de um período para o outro, a gente tem crises, né? E, então, a gente dá um salto. E aqui ele fala, olha, ele descreve um, dois, três, quatro períodos ou estágios de desenvolvimento. Vamos lá. A crise pós-natal, logo depois que a gente nasce. A crise dos três anos. Uau! Educação infantil. Hello! A crise dos sete anos. Uuuu! Ensino fundamental chegando aí, gente. Alfabetização. Alfabetização. Ó! Né? E a crise dos três anos. Ninguém sabe o que é isso no Ensino Fundamental 2, né? Finalzinho do fim do um, início do dois, ninguém sabe, né? Pronto. E parou aí. Gente, nenhum deles falou, e aí? E o adulto? E o idoso? Será? Não. Próximo slide. Por favor, Paula. Muito bem. Então, preste atenção. Preste atenção. Olha, Jean Piaget disse que a gente aprende, e a gente aprende de modos diferentes ao longo de quatro estágios. O foco dele na criança. Se aprende pela interação entre o sujeito e o meio, dependendo da maturação do organismo. O organismo é o nosso corpo, é o biológico, beleza? E o nosso cérebro. Em ribalão, olha, a gente aprende diferentemente dependendo do estágio. Ele cita cinco, mas o foco dele na criança. Para Valor, a afetividade é a força motriz da aprendizagem, do desenvolvimento, e se aprende pela interação do sujeito com o meio, dependendo da maturação neurobiológica, que o cérebro, a maturação cerebral tem um peso grande, e da integração entre movimento, entre movimento, nutricidade, afetividade, inteligência e peso e a própria pessoa. Né? Olha, mas isso aí é foco na criança. E Vygotsky? Para ele, a gente se desenvolve e passa, não necessariamente sucedendo um ao outro por quatro estágios, a gente se desenvolve dando saltos, às vezes a gente vai lá, volta cá, mas geralmente a gente percorre o quarto estágio. Mas também foco na criança. Então, se aprende, mediados pelos signos, a leitura, a fala, desenho, né? Os gestos, a escrita, das interações sociais, a depender das condições de vidas e biológicas. Pronto. Mas, atenção. Próximo slide. Por favor, Paula. E o adulto? Nenhuma teoria, até agora, que a gente viu, vai detalhar. Será que ele passa também por estágios? Será que da juventude, para o que a gente chama de adultez, lá pelos 24, 25 anos, que é quando o nosso cérebro está maduro o suficiente para realizar todas as conexões neuronais possíveis para um ser humano? Será que ele também tem estágios? Será que há um salto qualitativo da adolescência ali, para a adultez, depois para a adultez, para a terceira idade, a velhice? E aí, gente? Não são com esses, assim, que a gente trabalha na EJA? Então, vamos ver. Próximo slide. Que existe sim. E aqui, a teoria, a teoria, o reporte teórico que nos explica uma delas, tem também as neurociências, várias outras teorias dentro da neurociências, mas esse aqui é um viagem antropológico, sociológico, psicológico, histórico, cultural, beleza? É a andragogia. O papai da andragogia, o grande teórico aqui é o Nous. E o início vai traduzir um pouquinho disso para como é que isso acontece lá na sala de aula. Então, a grande diferença que lá em Piaget, em Valon, em Vigotsky, a gente já viu que a criança precisa desenvolver uma série de habilidades e competências desde que nasce, depois ingressa na pré-escola, que é a educação infantil, para então estar preparada para ser alfabetizada lá nos anos iniciais de ensino fundamental. Não é isso, pessoal? Certinho? Deu para acompanhar? Muito bem. Só porque essa criança, ela se diferencia, esse ser criança que vai aprender, se diferencia muito dos processos, em termos de processos construídos do adulto. Mas por que, Emílio? Por que? Primeiro, porque em termos de desenvolvimento humano, o nosso adulto, ele já desenvolveu todas as funções mentais superiores. Ele é capaz de memorizar criança de dois anos e meio, três anos, não tem ainda capacidade de construir memórias longas, duradouras. Ele tem capaz, o adulto, de desenvolver atenção voluntária, funções mentais superiores. Ou seja, ele é capaz, né, Frank, que vocês estavam dizendo aí, de aplicar o espírito. Ele tem um objetivo claro. Um jovem, até 15, 16 anos, ainda não amadureceu o cérebro, né, não cresceu o suficiente em tamanho, não amadureceu todas as conexões e os neurônios que permite a eles pensar no futuro, ele vai elaborar melhorar planos para o futuro e tomar decisões agora. Por isso, eles são inconsequentes. Então, olha, essa capacidade de manter a atenção voluntária, um propósito da escola, que agora é diferente para o adulto. Porque as funções superiores da criança e do adolescente ainda não estão totalmente desenvolvidas. Então, do ponto de vista do desenvolvimento humano, crianças e adolescentes ainda não desenvolveram a capacidade do pensamento por igual, nem concluíram a linguagem, o domínio da linguagem e do pensamento. Tá certo, gente? Tá dando para acompanhar? Então, todas essas questões de desenvolvimento humano, elas estarão batendo no modo como você ensina no material que você escolhe. Como você comunica dentro da sala de aula? Porque se a criança e o adolescente ainda não desenvolveu, você não pode dar a tarefa que esteja muito além do desenvolvimento dela. Mas se o adulto, ele já desenvolveu todas essas funções superiores, então, por que você vai levar todo o material que você trouxe das criancinhas para o seu adulto? Tá vendo, gente? Não, é adequado porque está descolado da condição do desenvolvimento humano. Já falei da maturação neurofisiológica, enquanto a criança e o adolescente ainda estão crescendo em tamanho do cérebro e construindo as conexões neurais eletroquímicas lá dentro dele que permitam ele pensar para memorizar manter a atenção manter a atenção colocar o espírito para enxergar o futuro fazer planejamento o nosso adulto e o nosso idoso já tem. Então, quem que aprende mais rápido? Criança? Adolescente? Ou, em tese, os adultos e idosos da EJA? Do ponto de vista do desenvolvimento dos adultos e idosos da EJA? Estão prontinho. não tem nenhum mais, nenhum outro estágio de desenvolvimento humano para galgar, para construir, para consolidar. Tá? E o autoconceito criança e adolescente nem sabe quem são, mas sabe quais papéis sociais lhe cabem, qual lugar ocupa o mundo e os nossos jovens e adultos, idosos, já sabem. então, outra diferença imensa que impulsiona a aprendizagem dos adultos e idosos é a questão de saber quem eles são. O autoconceito. E da motivação? A Francisca no início estava falando, gente, é bom demais isso na praeja porque é diferente do jovem, ele quer, ele quer, eu ensinei com grãos de feijão e tudo e ele aprendeu a divisão, olha que coisa linda. Então, nós, a andragogia vai falar que existem seis princípios, seis princípios que tornam o processo de aprendizagem do adulto e do idoso muito diferente do da criança. Estou explicando eles me ensiadinho, esmeiou sadinho pra vocês, mas são seis. O autoconceito, que é saber quem é. A motivação, a criança e o adolescente alguém escolhe e o brilha ele pra escola. O adulto e o idoso ele vai porque ele quer uma adição dele, um projeto de vida dele. Lembra o de valor? Motivação, afetividade, ó, junto. Tá? E depois, as questões, a terceira questão que o moço vai falar a andragogia é que o adulto e o idoso é um reservatório de experiência. Lembra que as palavras estão grávidas de mundo, gente, de conhecimentos? E sim, tem vários e vários estudos, pesquisas longitudinales de dois, três, quatro anos, seis anos, mostrando que os adultos já construíram conhecimentos sólidos de matemática do sistema de numeração decimal, já construíram conhecimentos sólidos da escrita alfabética do português brasileiro. Existem vários estudos da linguística heart, dura mesmo, mostrando que é da fonologia, que os adultos e idosos marcam mais, escrevem mais as sílabas complexas, que a gente chama de travamento, como blá, crá, drá, comparado com as crianças, que eles saem muito mais rápido da escrita espelhada e etc, 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 etc. Então, aquele entendimento do adulto e do idoso como sendo da falta, destituído de capacidade e de conhecimento do ponto de vista científico não se sustenta. Entenderam, gente? Então, eu disse que são seis pilares que diferenciam autoconceito, motivação, reservatório de experiência, tempo, concepção de tempo, a criança pós-terga, ela aceita que é para o futuro, para o adolescente um dia você vai usar para o adulto e idoso ou você resolve o problema dele agora para que ele cumpra as funções sociais, os papéis sociais dele ou a escola não serve para ele ele vai embora, ele está perdendo o tempo. Não é verdade, gente? É outro aspecto que influencia o processo psicológico e neurocognitivo e motor do jovem, do adulto da idoso. E falta um que já já a gente vai falar. Muito bem. então pronto. E tem os aspectos sócio-neuros, psicolinguísticos e simbólicos emocionais. Como assim? O adulto e o idoso já sabe para que serve a escrita? A criança ainda não. O adolescente ainda vai descobrir. o adulto e o idoso adultos aprendem muito com erros e acertos. Exatamente. Resumindo, Kátia, resumindo, eles tiveram mais tempo para testar hipóteses e experiências. Cuidado que as hipóteses deles podem validar em alguns momentos para o conhecimento científico e matemático, mas não serve para todos. Por isso que você tem que saber como o seu aluno pensa, que conhecimento eles têm e não dá para ser só você falando. É por isso que uma aula para o adulto tem que ser dialógica. E você? Você não é um todo poderoso nosso. Você é o mediador do processo que quem constrói é ele. Estão sentindo a diferença? Por quê? Na criança só você pode dizer. Não é aconselhável porque ela também tem muito o que te dizer. Mas para o adulto e o idoso a sua tarefa é mediar. Ah, então você já sabe aqui, olha só, você já sabe isso, você já... Olha, você achou que isso aqui vale, mas não é? Vem cá, tá entendendo? E é por isso que a gente coloca muito atividade em grupos, em pares, porque quem sabe mais pode te ajudar a ensinar. Tá entendendo? Língua portuguesa, eles não falam nada de português, só falam português errado, coisa horrorosa. Para a moda que você não está muito certinha, não. Do ponto de vista científico, nós foi no mercado anteonte, está correto. Tem sujeito, verbo. Só não é aconselhado que ele fique nessa, porque não tem valor e nem prestígio. Então, ó, do ponto de vista sócio-neuro-psicolinguístico e simbólico emocional, ele sabe que a variante da língua que ele fala não tem prestígio. Mas do ponto de vista científico, da gramática da língua portuguesa está corretíssimo. Ele não fala mercado, foi, onde, não. Sem lenço. Então, ele domina a gramática da língua. E a criança e o adolescente está em fase de construção de todas as possibilidades e arranjos sintáticos, prosódicos da nossa língua. E o adulto? E o idoso? Dominal. São competentes na linguagem. Olha, de novo, vou chamar atenção, reservatório de experiência que, às vezes, você está perdendo para a chance de aprender com eles para, então, ensiná-los. Próximo slide, por favor, Paula. Está dando para entender? Está fazendo sentido, meninas? Hein? Está vendo que todos aqueles estágios, né? Não é a melhor gavetinha que cabe aí os processos dos nossos adultos e idosos? Tá? Então, veja, continuando. Então, eu já adiantei o aspecto sociolinguístico e cultural, que é uma outra diferença que marca muito o processo de desenvolvimento do adulto e, consequentemente, sua aprendizagem, é que a variedade do português que ele fala não tem valor, não é bonito, não é lindo. Mas se os caipiras e se os pobres tivessem tido o dinheiro do passado deviam para a moda que gramática seria a bela e a linda e a quareta? As duas caipiras dos pobres que falam nós vai, nós foi, é nós na fita, porque a gramática é de quem constrói a história e quem constrói a história é quem domina o valor econômico e cultural. Não estou falando mentira, não. Vai Marcos Banho, vai Estela Mares Bortoni, Ricardo, qualquer sociolinguista, vai qualquer Olson, Frank Smith, tá? Qualquer um deles vai dizer isso, não sou eu quem diz isso, tá vendo? Então, vocês precisam mostrar para eles que a variedade que eles podem falar e devem falar na casa deles, mas na escola eles têm que se apropriar daquilo que tem valor. Então, é mais próximo da linguagem formal, escrita, porque é para isso que eles estão lá, para ter um acesso àquilo que ele não acha na igreja, aquilo que ele não acha na rua, mas acha com você, professor. Inclusive, divisão, multiplicação, tá? Equação, inequação e todos os conhecimentos científicos, geográficos, de cartografia, eles não sabem. Tem que ter significado, tem que ter. E é partindo da vida deles, porque, olha, o rico vir tem desses nossos jovens e adultos, enquanto a criança e o adolescente ainda está construindo esse currículo da vida, ele, nosso adulto, é um ser de prontidão, ele está lá para aprender e resolver os problemas da vida dele. Esse conhecimento da escola tem que servir para ele solucionar, tirar a carteira de motorista, aprender a escrever os cálculos e fazer o orçamento se ele é mestre de obra. Gente, o sonho é dele e a escola precisa disso. Se ela não souber que vida ele tem, que sonho ele tem e o que conhecimento dele já tem, como é que ele vai ensinar? Eu estou encantada com a caixa de sonhos deles, pois é. Não é? Então, veja, eu estou falando isso do ponto de vista científico, eu estou falando do ponto de vista de investigações de anos e anos, não é o que eu desejo, embora conhecida com os meus sonhos. Lembra que eu falei que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Que a gente, né? Muito bem. Então, o background cultural deles é de práticas situadas, não é? Não é, ele não ouve, ele não ouve, provavelmente, Caetano Veloso, Maria Betalha, não. O conhecimento que, dos pontos cartiais dele, ele explica com outras palavras. Os conhecimentos históricos são referenciados na própria família, na história de vida dele. Conhecimentos geográficos de continentes são ditos por meio de ouvir falar das histórias do passado. Olha a história aí, gente! Tem esse background cultural é lindo e a gente joga fora na escola. Por quê? Para a moda que eles não sabem nem falar. Né? Né, Kátia? Está enraizada, a aprendizada está enraizada, não é isso. Eu só preciso adiguar uma podinha para florescer bonitinho. Estão entendendo? Como que a criança tem mais facilidade para aprender? Não, é verdade do ponto de vista científico pode ter, pode, pode ter, mas do ponto de vista de desenvolvimento adulto e idoso tem mais. Então pronto, esse ser de prontidão está lá, você tem ele de graça, ele está doido. Né? A gente só precisa em saber, ensinar um pouquinho. E o tempo, o tempo dele, agora, esse aqui, o último, o ser de prontidão é o sexto, tá? Eu já tinha falado aqui, sobre a perspectiva do tempo. Meninas, por que tem evasão? 70% de evasão. Porque muitas vezes a escola quer ensinar para eles aquilo que não vai resolver o problema deles agora. Então, o currículo, o currículo na EJA não é aquele da BNCC tão somente, mas é o que está lá na BNCC que serve para a sua escola e que serve para você e que serve para os seus alunos. Tá certo? Então, para finalizar, Paula, próximo aí, por favor. Pronto, já dizia Vygotsky, o saber que não vem da experiência não é realmente saber. e se a gente joga isso fora, próximo slide, você está perdendo a chance de empoderar todas as senhorinhas, todos os, pode passar, tá? É tudo isso que eu estou falando. Ó, então, não é da alfabetização para o letramento, não, é do letramento, é tudo que eles já conhecem, que vem deles, para você, então, construir uma sistematização. Isso só pode ser por meio da dialogia. Você tem que ir atrás das informações que estão atrás dos olhos deles, atrás dos seus olhos, professora, professor, e tem assim, a coisa linda. Sabe por quê? Porque os olhos do coração e os olhos assim, da face, eles estão interligados se a gente prestar atenção para ver como dizia Valon. Próximo, Gatona, próximo slide. Tá bom? Pronto, e como é que eu faço isso? A gente pode ver qualquer dia desse na próxima formação, a gente pode ver. E aí a gente pode conversar sobre como ensinar com gêneros textuais, de forma interdisciplinar, multisseriada, e aí a gente pode falar que necessariamente vai precisar de você, professor, professora, culturalmente sensível para todas as instituições que eu te disse, que essa é de um lugar de exposição do seu aluno, e você é o mediador que a dialoga e que você pesquisa, professor, e próximo. Isso. Então, não dá para ser aquela coisa de Luca conversando com o nariz e nariz conversando com o Luca. E se quiserem, a gente divide aí algumas das minhas impressões que deram certo na forma de organizar a EJA, grupão, duplinha, depois individual, depois volta tudo para o grupo. Pronto, professora, mais dois slides, por favor, mais, mais, e é isso. É isso, meus amores. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de fala. Tá bom? E eu deixo aí a fala com você. Ô, Miliane, muito obrigada aí pela sua entrega. O pessoal está falando aqui no chat, Alucimar, parabéns pela formação, você é incrível. Que pena que passou tão rápido. Gratidão pelo momento proporcionado. Nós vamos ter mais oportunidade, na verdade, nós vamos ter mais dois encontros, né, Miliane? Nós temos mais dois encontros aí previstos. Muito bom. A Lianúzia, e valorizar o que já sabem e a partir desse princípio a aprendizagem vai tendo significado. Isso. Isso. A Cate colocou. para aguardar os seus encontros ansiosamente. E eu encontro com vocês, com certeza. Miliane, muito obrigada pela sua entrega. Imensa gratidão aqui em nome de todos que estão aqui presentes. A Cátia, que é a nossa diretora lá do Departamento Fundamental. Parabéns pela formação, já quero mais. Nós temos mais dois encontros previstos com a Miliane, e o pessoal aqui te agradecendo com muita gratidão pela sua entrega. Eu achei uma entrega linda pela sua forma de abordar, pelas informações, pela dinâmica e pelas ilustrações que falaram muito do seu, o seu material trouxe essa, esse aprendizado. Olhar para o seu material já nos remete a grandes aprendizados e isso é lindo. fora toda a sua abordagem e a sua entrega. Tá jóia? Soliderani também aqui está dando parabéns pela excelente formação. Muito obrigada. E qualquer dia desses a gente pode conversar sobre as três principais formas de aprendizagem. Né? E que quando a gente pensa numa aula a gente tem que contemplar eles. Eu aprendi recentemente com as neurociências. Depois eu conto tudo pra vocês. Conto tudo. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Viu? Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Viu? Até. Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês nesse encontro. Tá? Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos e tenha uma ótima semana aí.